E olha, nesse sábado tem em Circuito Verão 2018, é a etapa São José do Rio Preto. São muitas atrações, entre elas tem a carreta da mamografia, exames preventivos. É aquela carreta do governo do estado que estará no nosso evento à disposição aí da população. Gabriela Prado. Essa carreta realiza exames de prevenção ao câncer de mama como a mamografia. Aliás, são 50 exames que vão ficar disponíveis aí para o atendimento das mulheres. Eu vou conversar com o Clodoaldo Sardilli, que é gerente da Saúde da Mulher da Prefeitura de Rio Preto, que vai dar o suporte no atendimento às mulheres aqui durante o evento. Quem são as mulheres que podem realizar esses exames? Bom, toda mulher entre 50 e 69 anos pode ir para lá com demanda espontânea. As primeiras 50 serão atendidas. Agora, mulheres entre 35 e 50, se elas tiverem um pedido médico, elas também poderão fazer o exame na carreta. Quais são os documentos necessários? Ah, documento, um documento com foto. Pode ser o RG ou carteira de motorista, tanto faz. E a Prefeitura também vai dar um encaminhamento depois do diagnóstico, caso seja necessário, né? Sim, todas as mulheres que tiverem a sua mamografia alterada serão depois encaminhadas para seguimento com o mastologista da rede. Daí uma oportunidade para você colocar os seus exames de prevenção em dia. Lembrando que a carreta do programa Mulheres de Peito vai ficar lá no ginásio do Pinheirinho, na rua Beatriz da Conceição, no bairro Solo Sagrado, a partir das 9 da manhã até as 6 da tarde. A ordem de chegada que vai determinar o seu atendimento, portanto, se programe, viu? Agora o Circuito Verão 2018 da SBT Interior começa oficialmente ao meio-dia e vai até as 6 da tarde. Participem!